Abertura Naquele rancho na curva da estrada Que há muito tempo foi minha morada Era feliz, tinha muitos amigos Ali eu levava uma vida folgada Fim de semana eu ia pras pescarias Talvez fazia alguma caçada Meu velho pai abraçava a cordona E eu pegava uma galinha Assim a gente vai retornar, segura aí, Maurício, velho Segura a moda lá, né? Vamos retornando pra todo o Brasil O vereador tava me contando aqui, né? Tá de aniversário, dona Júlia, a esposa, né? Um abração pra dona Júlia, sintonizada com a gente Nando Brunão, Apoli Santa Catarina Vamos fazer assim, ó Eu só vou ler rapidinho aqui, Zé O pessoal que tá dando aquele incentivo pra nós A gente tá também aqui na festa, na Expo Centro 2013 Santa Catarina, Curitibano, Santa Catarina Vamos agradecendo aqui o povo da Ponto Certo Também Farmácia São João Pessoal da Mazel Peças e Serviços Pessoal também da Marisol, né? Alô, Irene, o Narcísio, o senhor Um abração ao pessoal da Autelite De Car, né? Pessoal da Parada 22, o restaurante que tá junto aí Você tá vendo aí, né? Também na festa, na Expo Centro 2013 Também o povo aqui, né? O pessoal que tá fazendo a festa lá, né, Japa? No Cabuque Bar, né? É toda semana? Qual é o dia lá de função? Quarta e sábado Toda quarta e sábado Cabuque Bar Campos Novos Curitibanos É isso? Vai lá, vai lá você também A gente tá lá do Bonito Umas moças bonitas lá, né, Japa? Nossa Senhora do Céu, né? Quero mandar um abraço também pro Ivan da Valendosca Lá em Criciúma, né, dona Isa? O Ivan? Daqui do Valendosca, né? Vamos chegar aí, Ivan Daqui um dia nós estamos por aí também, né? Pessoal também da... Deixa eu ver quem mais vai cair Máquinas, o Hugo Pessoal da Caboarde, né? Quero agradecer o menino aí O locutor da Coroado AM É o... O Michel O Michel Teló É o Michel Teló ali em Curitiba Valeu, Michel Tá aí também, né? Depois nós achamos aqui Vamos falar da Caboarde Que também é parceiro nosso Acreditou no nosso projeto Assim como a Berlanda Também com a gente aqui, né, Nilson? O pessoal que tá mandando e-mail aí No nosso Lante Campeiro, Zé? O pessoal que manda e-mail, Zé Vai concorrer a um colchão Berflex, né? Do Grupo Berlanda É isso, Zé? É, Zé? Registrar aqui, Marcos Bem rapidinho A participação do pessoal Lá de União do Oeste Em Santa Catarina O Neri Pereira lá Acompanhando o nosso programa Muito obrigado pela audiência Também aqui registrando Os e-mails que estão chegando aqui A Helena e o Marcos Siqueira Também o Joãozinho Rei A Iracema A Lucimara A Terezinha Krieger Em Marombas O Betão da Kika Lá em Brunópolis Acompanha todo domingo, né? Alessandra Viola O Celesteiro Sertanejo Em Campos Novos Pessoal lá de Rondônia também E continua aí Mandando seus e-mails RanjoCampeira Arroba Hotmail.com Foi lá, Marquinha Contigo Ó, vamos sortear, Nilson Um colchão Berflex Do grupo, né? Vamos sortear aí Pra todo o Brasil, né? Pode mandar seu e-mail, né, Nilson? Né, Bernardo? Manda um e-mail aqui Pro Ranjo Campeiro E daqui uns dias Vamos sortear também Um jogo de estofado Pra sala, né? É o grupo Bernardo Vamos atingir as 200 lojas Só em Santa Catarina Ou no Brasil em todo? Só em Santa Catarina 200 lojas Ah, Nilson O vice-prefeito O Aldo É, eu falei Fiquei de conversar com você Até agora não conversei aqui, né? Vamos dar só um bom dia aqui Pra todo o Brasil Aí tá chegando o microfone Do seu ladinho Aqui é tudo no improviso O nosso programa, né, Aldo? É isso aí Bom dia, Marquinho Parabéns aí pelo teu programa Também agradecer a oportunidade De divulgar a nossa cidade A nossa festa Que neste inverno Pode ter certeza Que o quente Está aqui Nessa festa maravilhosa Nossa, bom demais Aldo É, vice-prefeito Da cidade de Curitibã É, ao ladinho do prefeito aqui, né? Obrigado, viu? Obrigado por você estar com a gente Também acreditando aqui No nosso trabalho também Tá bom, Aldo? Agora achei aqui, né? Quero falar do Grupo Gaboari A gente brinca aqui No nosso programa Mas tá aí, né? Tá aparecendo as imagens aí, gente Ó, o Grupo Gaboari Tem aí um mix de produtos, né? Pra facilitar a vida da dona de casa Alô, comadre Sone O pessoal que tá sintonizado com a gente Aí em Lages Alô, Arlete, né? Olha aí, ó Facilitando a sua vida, viu Arlete? Ela tá você queixando esses dias pra mim Lá em Lages, né? Marquinho do céu Você fala daquele fogo prático da Gaboari Onde é que eu encontro? Nos mercados, né? Em todo o Brasil É o fogo prático da Gaboari São dos produtos Gaboari Você vai lá Tem o povo que sofre no inverno agora Uns queimam borracha Outro aqui Os potes de margarina Pra fazer o fogo É difícil a coisa, né? Chegou o inverno agora aqui no sul É deste jeito Pra você que tá sintonizado com a gente Então, facilitando a sua vida A dona de casa Os donos da casa também, né? Na hora de fazer o churrasco Que o senhor tá ajeitando agora Também Tem os palitos, né? O pessoal que vai pros eventos Tem o palito aquele pro espetinho São produtos Gaboari Gente Há mais de 45 anos Fazendo sucesso em todo o Brasil Né, Adriano? Esse é o grupo Gaboari Tem os palitos também pro povo lá Que tá mais quente No Mato Grosso, na Bahia Palito de Picolé Entra em contato São mais de 80 representantes Em todo o Brasil Gaboari Vamos fazer uma moda, Karim? Pode ser? Segura aí, Fábio Cadu Daqui a pouco nós prossemos aí, tá bom? Beleza? Bora Sem você, então Essa moda Essa moda vai estar no teu CD agora, né? Nossa Senhora Nas incertezas de um caminho que é tão doído sem você Eu já me encontrava tão sozinha antes de adeus você dizer Na mágoa de um sonho que acabou Dia a dia sentia você partir sem rumo Perdida vou ficando aqui Sem você Sem você Nem o tempo me faz companhia Não me arranca essa agonia de viver Sem você Sem você Sem você O silêncio dessas horas frias São palavras que não sei dizer Ainda amo você Nas incertezas de um caminho que é tão doído sem você Eu já me encontrava tão sozinha antes de adeus você dizer Na mágoa de um sonho que acabou Dia a dia sentia você partir sem rumo Perdida vou ficando aqui Sem você Sem você Nem o tempo me faz companhia Não me arranca essa agonia de viver Sem você Sem você O silêncio dessas horas frias São palavras que não sei dizer Ainda amo você Sem você Sem você Sem você Sem você Nem o tempo me faz companhia Não me arranca essa agonia de viver Sem você Sem você O silêncio dessas horas frias São palavras que não sei dizer Ainda amo você Com a salva de palma, Carina Letícia No nosso Rancho Campeiro Nossa Senhora Vamos fazer assim O nosso programa está curto Tem uma hora e está curto, na verdade Vai ficar assim o convite para a Carina Letícia Para estar com a gente Um abraço para a Piratuba Para toda a família lá Que eu sei que apoia muito você E quando sair agora a capinha do novo trabalho E do OCD Você está convidado para vir para cá, tá bom? Aí para o nosso Rancho Campeiro Que tem porta, mas não tem tramela Tá bom, comadre? Tá certo? Obrigada pelo convite Viu, aí você Vamos deixar aqui o telefone para contato, Carina Pode ser? Qual que é o telefone? 49-355-3-0701 0701 É Piratuba mesmo Quem atende lá é o Jorge O Jorge faz tudo, né? Carina O Jorge faz tudo Um dia eu fui para Piratuba Não era que eu esqueci De levar uma tarde sunga lá em Piratuba Fui lá e emprestei Me deu bem certinho do Jorge Jorge, assim ó Vamos deixar o telefone de contato E vou deixar um convite para você Para você estar em outra oportunidade Com a gente, tá bom Jorge? Muito obrigado A gente com certeza vai estar contigo novamente Obrigado a produção pelo convite O prefeito, o vice-prefeito As... O Berlanda O Berlanda que convidou Na verdade nós também Para estar aí Berlanda Presidente da CCO, né? Tá certo E todos aqui Colegas, músicos Pessoal de Curitiba Obrigado de coração Um beijo no coração Que o Pai Celestial De vida longa e sabedoria A todos nós Valeu, Morit Assim eu vou fazer o seguinte Segura aí, Morit Segura aí que você vai fazer a moda para mim Para nós encerrar o nosso programa Com aquela especial Que fala de Nossa Senhora da Aparecida Tá bom? Para nós encerrar com chave de ouro Inclusive eu sei que você esteve lá No Rodrigo, né? Aí na TV Aparecida No 100% Caipira O nosso abraço para o Rodrigão O pessoal Que está à noite Lá no 100% Caipira Em todo o Brasil também Aqui não tem problema Nessa lado De todo mundo Fábio Cadu Vamos fazer assim Vamos fazer O sol está pegando aqui já Vamos fazer uma moda Um pedaço da moda Uma moda apaixonada Para todo mundo que está apaixonado Vamos fazer Para quem está na casa apaixonada No domingão cedo Acabou que está incomodando a mulher Lá na cama e coisa Essa é para quem está apaixonado, galera Nossa Senhora do céu, Fábio O doce mel da sua boca me faz viciar Doce veneno que chego a delirar É um desejo infinito vem do coração Sem você não sei viver minha paixão Quando não estou com você Eu não paro de pensar Nas coisas que nós fazemos Sempre vou lembrar Um sentimento tão forte Que faz tudo ferver Hoje e amanhã Hoje e amanhã Todo dia Quero te viver Agora estou correndo Para te encontrar Não vejo a hora Estar com você Te amar Chegando perto Chegando perto Começo a sentir O calor Calor desse corpo Que vou explodir Oh, 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 oh Oh, oh, oh Fábio, uma salva de palmas aqui para os meninos O Fábio, o Cadu, vamos fazer assim Obrigado, moçada Vai ficar aqui o convite para vocês Para a gente estar em outros momentos Com certeza, se Deus quiser Em outras oportunidades Aí no nosso Rancho Campeiro, tá bom, Fábio? Com certeza, a gente agradece a produção do Rancho Campeiro Ao Marquinho aí E convida a turma para realmente acompanhar Quem quiser conhecer um pouco mais da dupla Entra no Facebook, baixa nossas músicas Vamos também Promoção hoje para o programa Rancho Campeiro Pode falar na promoção Entra no Facebook da dupla Facebook.com.br Fábio e Cadu Você curte a fanpage da dupla Entra na aba promoções No dia 30 vai sair uma promoção O que vai ser sorteado? Vai ser um MP3 player, um iPod Shuffle E de 2 GB Elas podem baixar as músicas do Fábio e Cadu Principalmente, né, e coloque nesse MP3 player E escute o que você gostar Valeu então Fábio e Cadu Valeu, muito obrigado Vamos com Deus, moçada Obrigado Pode agradecer os patrocinadores, hein? Pode agradecer, hein Novamente agradecendo a Codiflex, CBL Adriano, tamo junto O Adriano, um abração com o Adriano Um abraço com o Adriano Telefone Feijão sem bicho Telefone, vamos falar do telefone 4198075507 4198075507 Valeu, Fábio e Cadu De coração, né? Valeu, Marquinho Valeu também o JN, né? O Joanir, que apresentou vocês aí, né? Ô, Joanir Valeu, Joanir Apresenta em grandes eventos no Brasil inteiro, né? Eu vou agradecendo aqui, já quase no final do nosso programa Rancho Campeiro pra todo o Brasil Mais uma vez, obrigado ao presidente da CCO, a Berlanda Grande amigo nosso, né? E também acreditando no nosso projeto aí No Rancho Campeiro Em todo o Brasil Tamo aí divulgando também o Grupo Berlanda Obrigado de coração, Nilson Você, a toda a sua empresa, né? Você é um caboclo velho que a gente se inspira nele aqui, né? Quero agradecer também aqui aos vereadores, né? Vilma, todo mundo que estão aqui Agradecer também ao vice-prefeito Aldo, né? Dudão Se Deus quiser, ano que vem, tamo aí de novo, né? Vamos marcar de novo, tá bom, Dudão? Prefeito da cidade de Curitibanos, né? Pessoal que veio aqui, recebeu o nosso convite, né? As empresas que estão aí nos apoiando, né? Vocês que vieram pra cá também A Karine, o Jorge Luiz, né, Jorge? Fazer a moda também, acontecer aqui no nosso grande campeão Pra todo o Brasil, né? Pessoal que vem aí, os amigos da gente Muridio, eu vou fazer assim Vamos agradecer a Deus e a Nossa Senhora da Aparecida Que ela permita, né? Que você tenha uma semana abençoada, cheia de paz, né? Que com toda a sua família, né? Que você que tá nos assistindo agora Aconteça tudo de bom e tudo de certo na sua vida Só pense positivo e vamos trabalhar, né, povo? Você tem que rezar, mas vai de atrás das coisas Tem gente que reza na casa e vê que Deus manda as coisas lá Vamos de atrás, né? Que Deus e Nossa Senhora da Aparecida estejam com você Com muita força, assim, muita paz Que Deus te proteja, tá bom? Semana que vem estaremos de volta, se Deus quiser E Ele quer Vou encerrando o nosso programa Mas eu quero encerrar com essa moda aqui do Moriz Moriz, se você quiser falar alguma coisa, pode falar Né, Demar? Uma moda especial que fala Que fala de Nossa Senhora Tá bom, Origem? Perfeitamente, meu amigo Marcos Essa música Eu fiz em companhia com o companheiro de dupla Que canta comigo Que hoje ele não tá aqui Foi um acontecimento Uma tragédia que aconteceu comigo Um acidente, né? E foi Nossa Senhora Aparecida E Nosso Senhor Jesus Nosso Pai Que me salvou, né? Tá certo Ademar Fica aí o nosso convite E o rancho vai ficar com as portas abertas Gente, semana que vem A gente se encontra Se Deus quiser, Ele quer Valeu Valeu curitibanos Valeu todo mundo Vamos encerrando assim Com essa moda, né? Semana que vem estaremos de volta Se Deus quiser E Ele quer Valeu, gente Vem ouvindo de longe E muito tenho que andar Por isso peço padrão Um lugar para posar Chegue, seu moço E a lei Puxa o bingo pro galvão Neste rancho de gaúcho Tem posada e chimarrão Oh, de casa Oh, de casa Puxa o bingo pro galvão Puxa o bingo pro galvão Puxa o bingo pro galvão Puxa o bingo pro galvão